O Kimi anda a me ajudar. Não andas, Kimi? Olha o Kimizito a ajudar. A arrumar a cozinha, não é, Kimi? Sim. Vamos fazer um cafezinho. Vamos. Fazer aqui um cafezinho. E eu quero um café com leite. Queres um café com leite? Sim. Ok. Ok. Não, não sei o que tem. É o próximo? Vamos arrumar a cozinha. Fazer um café com leite para o Kimi. Vamos fazer aqui um cafezinho. Com leite para o Kimi. E um café para a mamãe. E vocês? Como é que correu o vosso dia? Hoje. Bora aquecer o leite para o Kimi. E um cafezinho para mim. Com um sorriso bonito. Bora. Aqui. Quem gosta de café? Eu. Quem é? Tu gostas de café? Com leite. Com leite? Eu também gosto de café com leite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. um cafezinho duplo, porque eu preciso beber água. Hoje vi uma coisa na internet, tenho que vos contar. Tenho que vos contar, um médico estava a dizer, deixa-vos por aqui mais perto de mim, que vocês estão muito longe, e eu tenho saudades boas de vocês. Olha, aqui o pó, a farinha do pão, ai meu Deus! Um médico. Houve aqui um problema técnico. Hoje um médico estava a dizer que a gente beber um café e ir dormir 20 minutos a cesta, só 20 minutos, que era muito bom para a saúde, porque o café leva 20 minutos a ir diretamente ao cérebro e agir. Então esses 20 minutos, só 20 minutos, fazer uma cesta de 20 minutos, que é muito bom, que recarrega as baterias, eu isso já conhecia, já conhecia que chamam-se até le sommet flash, ou até se chamam também micro-sommeios, que é micro... micro-cestas. Kimi, vou pôr aqui o teu café, está bem? Vou pôr aqui o teu cafezinho. Vamos para a rua, nós. Sim. Vamos aqui para a rua, nós. Olha as passeirinhas. Estão ouvindo as passeirinhas? Para de marcar bem. Eu vou-vos mostrar o trabalho que andei a fazer hoje. Hoje não andei muito trabalhadora, agora. Quer dizer, trabalhei talvez no jardim duas horas, eu acho. Acho que só fiz duas horas. Então bora ver o que eu andei a fazer? Bora! O canteiro aqui é o que já era existente, que eu comecei o ano passado. Depois, no inverno não fiz mais nada e no pleno verão também não fiz mais nada. Agora vou-vos mostrar o que eu vou fazer hoje. Toda esta erva que vocês veem aqui, é para tirar. Toda. Estão a ver? Estas flores amarelas aqui do lado esquerdo, toda. Todo isto que vocês veem do lado esquerdo, é tudo para tirar. Os mal me queres, tudo. Porque são flores anuais. Vão florir agora e depois só vão ficar mais uns dias e desaparecem. Então hoje o meu trabalho é este aqui do lado esquerdo. Então podem ver a diferença. Além estão os aónios, que já os desenterrei. Ainda não os plantei. Aqui já arranquei a erva toda. Já meti a erva toda na reboque, que assim fica logo o trabalho feito. A reboque já está cheia, outra vez, para ir despejar. Então aqui, vou vir deste lado, para vocês verem melhor. Então deste lado, plantei estas aqui. Vou poisar aqui o café. Então aqui, plantei estas aqui, que vão delimitar o canteiro até além. Então aqui vai ficar delimitado até além. Estão a ver? Vai vir assim até aqui. Plantei mais estas duas, porque vai ficar este canteiro aqui grande, com as mesmas plantas. Que assim, isto ocupa muito terreno. E eu tenho muito terreno para ocupar. E isto não é preciso regar, não é preciso proteger do inverno. É bonito e é prático. Pronto. Aqui, esta aqui que é, é assim cinzenta e branca. É muito bonita. Gosto muito dela. Isto é um arbusto. Então, espero que ele pegue. Normalmente isto pega de pau. Por isso não tem problema nenhum. Ele vai pegar. Depois plantei esta aqui, que foi a que comprei no outro dia no Oxão. Plantei aqui. E à volta, plantei as rosinhas do sol. Que eu tenho muitas e então vou cortando onde tem e trago para aqui para encher o chão. Isto também é muito resistente à geada ou muito calor, não é preciso regar. Plantei estas aqui, que é para encher o canto depois. E plantei aquelas ali. Estas aqui também são muito resistentes. Mas eu só posso meter aqui plantas resistentes. E claro que há umas mais bonitas do que outras. Mas, cada qual é que sabe, não é? E eu não tenho saúde nem cabeça para andar aqui a ser escrava delas. Amanhã, se Deus quiser, hoje já não. Amanhã, se Deus quiser, aqui vou modificar este canteiro. Vou. Ups. Vou tirar esta daqui. O cato vou tirá-lo do meio. Vou tirá-lo para o outro lado. E os aónios vou plantá-los aqui, que são muito bonitos. Que eu gosto muito deles. E depois estão lá em frente da casa. E então, ter de meter qualquer coisa à frente da casa. Que se ponha algo que se gosta. E nós gostamos muito. E o Carlos também gosta. Eles são muito bonitos. E então vai ficar bem bonito aqui. O canteiro com os aónios, assim aqui. Estão a ver? Aqui fica a vista com os aónios, aqui depois. E depois ficará, assim, a vista da casa. Olha que há muito giro. Os aónios são muito bonitos também. Tem várias cores. Tem este aqui que é preto. E depois tem o outro que está caído. Mas isso são cenas dos próximos capítulos para amanhã. Ah, e depois ponho cá também o pequenino. Que eu vos mostrei lá dentro. Que a Vera já me disse que posso pôr em pleno sol. Só ponho um bocadinho à sombra enquanto... Enquanto não se habitua. Porque ele tem estado dentro de casa. Aqui ainda tem algumas ao sol. Ainda estão abertas. As outras já estão fechadas. E eu esqueci-me de filmar para vocês. Quando estavam abertas de manhã. Agora já estão fechadas. Amanhã, se Deus quiser, quero pudar aqui também. Estas rosinhas do sol. Que elas estão assim, tipo meias secas. Que é da geada. Como estão de cima da pedra, eu quero pudar. Que é para não vir cá para a frente. E depois eu enterro e ponho do outro lado. Os meus cravos. Estão bonitos. Daqui a pouco estamos cravos. Se Deus quiser. Olha que lindo. Estou morta por ter cravos. Porque eu amo. Este aqui. Deve estar meio doente. Porque não tem nada. Por isso não sei o que isto vai dar. E aqui tem um bebezinho. Um taquinho. Por isso este ano sou capaz de não ter cravos brancos. Porque a planta está doente. Aqui. Estão a ver a diferença? Então este é o vlog de hoje. Espero que tenham gostado. E se gostaram. Ontem limpei aqui este caminho. todo. Até além. O que me fez ali a plantação dele nos vasos. Que é para depois ir para a parte de trás. É para tirar aqui esta relva. deste canto. E é assim. Andei aqui a limpar também. Que era preciso limpar as folhas mortas. Já limpei tudo. Arranquei este daqui para meter no outro lado. Porque aqui tenho muito. E assim ele vai crescendo. E quando está grande. Eu deixo cá uns mais pequeninos. Pois quando eles já estão assim bem grandes. Eu levo para os canteiros. E então estou muito contente com o avanço aqui do trabalho. Muito, muito contente. A minha pivoana está muito bonita. Lembram-se que era a pivoana? Ela está linda, linda, linda. Esta aqui está menos bonita. Mas está aqui a arrebentar. Então vamos ver. E aqui tenho rosinha do sol. A cair do vaso. E quando cresce muito. Que chega ao chão. Eu venho cá e corto. E levo para o outro lado. E é assim. Então espero que vocês tenham gostado de mais um vlog. Vou deixar-vos aqui com algumas meninas bonitas. E até o próximo vídeo se vocês quiserem. Se gostaram já sabem. Sejam felizes. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo se vocês quiserem. Bora lá ser feliz? Bora! Tchau! 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 Amém. Bom, o vlog de hoje é um vlog assim, o vlog não. Ora, o vídeo de hoje, o vídeo de hoje é para dizer, eu não sei para dizer o que é. Desculpem a minha aparência, mas aconteceu um pequeno, imprevisto, um acidentecito. Estou nervosa hoje, nervosa. Bom dia, bem-vindo. Nos próximos dias, a coisa será mais feia, mas divertida. Fiquem com Deus.